E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a minha digníssima esposa, a Malu Perini. Olá, pessoal. E quenteária, pensando do ponto de vista do criador de conteúdo. Porque muita gente assiste a gente aqui, e esse é um podcast focado em negócios, e pensa, como é que eu posso usar isso no meu negócio? Como é que eu posso começar um negócio na internet? E uma das coisas que eu sempre digo é que você tem que estar no Instagram. Não, pra mim, a questão é que hoje ou você está na internet ou você não tem mais um negócio. Se o seu negócio não está aqui, você não tem um negócio de verdade. Você vai quebrar. E se você não se convenceu disso na pandemia, desculpa, nada que a gente vai falar aqui vai te ajudar a se convencer, sabe? É verdade. É verdade. Então, o que vocês acham que uma pessoa que já tem um negócio ou está iniciando um negócio no Instagram pode fazer pra usar o algoritmo a favor no sentido de, por exemplo, gerar mais engajamento, conseguir mais visualização? Quais estratégias vocês indicam? Acho que, na verdade, se a pessoa, ela entra já com o intuito de ter engajamento e ter sucesso, ela está começando pelo caminho errado. Acho que a coisa mais importante pra uma pessoa quando ela está começando nas redes sociais é exatamente postar com frequência, porque só assim ela vai entender como é o comportamento das pessoas que estão seguindo ela. Então, assim, não adianta eu te falar, cara, você tem que fazer isso, isso e isso. Não adianta. Seu público, ele pensa de um jeito, seu público-alvo é diferente, sua persona pode ser uma completamente diferente da minha. Então, o outro problema é que a maioria das pessoas, elas consomem tanto conteúdo na expectativa de encontrar o melhor caminho, que elas nunca encontram o melhor caminho, porque cada pessoa fala que existe um caminho pra você. Por exemplo, eu quando comecei no Instagram, não tinha esse tanto de gente produzindo conteúdo. Você começou quando? 2013. 2013? Ninguém falava de redes sociais, pelo menos. Não que eu houvesse... Botando o rosto foi há pouco tempo, né, cara? Era mais esses perfis que... Um ano e três mesmo. Não, e eu lembro que quem falava de redes sociais eram os famosos metablogs, que eram mais focados em blogueiros, tipo, tinham, sei lá, ferramentas blog. Era mais tutoriais, não era tanto ensinando a criar conteúdo, era mais assim, como fazer tal coisa. Aí, tipo, tinha um tutorialzinho... Editando alguma coisinha. Exato. Cara, eu era mó tiozão aí, tipo, apesar de ser novo, eu não tinha essa... Eu nem sabia que existia esse negócio de blog aí que o João tá falando. Eu sabia que existia três coisas, o Orkut, o Facebook, e o Instagram achava meio chato, e o Facebook também achava muito difícil de entender, porque era totalmente inglês quando começou. Relaxa, você não é tiozão, não, porque tem uma galera aí que nasceu depois que o Orkut morreu. É verdade. Às vezes você fala Orkut e a galera não sabe o que é. Quando é que... Você tem 22 anos, né? Gente, mas eu jogava, entrava só pra jogar naquele... O Orkut tinha jogo? É, tinha. Tinha Budipunk, que você dava um abraço aos seus amigos, tinha o... Não, 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 ele não sabe dos bons, não sabe dos bons. Colheita Feliz, Café Mania, esse era uma... Agora eu tô me sentindo velha. Eu tenho 31, eu não peguei essa parte do jogo. Mas então, pensando nessa questão, o que você acha que seria uma regra geral? Ou orientações gerais? Porque varia da persona que o cara quer atingir. A primeira coisa mais importante de todas é você analisar quais são seus concorrentes. E o que eles fazem. Não é seu concorrente direto, pode ser um concorrente indireto, que já tá posicionado, seja de outro estado, seja de outro país, sei lá. Só pra você entender como essa pessoa pensa em geração de conteúdo pro seu mesmo segmento. Por quê? Cara, se a pessoa já for bem posicionada, já estiver criando conteúdo há muito tempo, você vai ter uma coisa muito positiva do processo dela. Porque ela já errou várias vezes. E possivelmente, ela está fazendo o que mais vem dando certo nos últimos tempos. Por isso que ela é tão grande. Com certeza. Exatamente. Então, é muito inteligente, só que as pessoas, elas ainda cometem um erro. Você precisa entrar nesses perfis e olhar pras postagens de forma crítica e analítica. Sim, com certeza. Então, tenta buscar ali quais são os pontos em comum entre as publicações. Por que você vai encontrar alguma coisa? Por que será que esse cara só posta conteúdo com uma legenda pequena? Por que será que toda vez que ele posta uma foto de alimento, é tipo com esse tipo de preset, né? Esse estilo de edição de imagem. Por que que ele só posta de tal em tal horário? Por que que esse cara, o que que ele faz de anúncio? Entra lá no Google, digita a biblioteca de anúncios e coloca o arroba dessa pessoa, coloca o nome dela, porque talvez você encontre o que que ela faz de anúncio. Olha para os stories dessa pessoa, olha o que ela reposta. Então, é olhar isso de forma analítica mesmo. O que que as pessoas estão falando nos comentários das postagens dessas pessoas? Você vai encontrar tanto dado, que curso nenhum no Instagram vai te dar tanta informação assim, quanto essa que você pode encontrar do outro lado, entende? Vai ser muito mais eficaz para você. Porque quando eu comecei mesmo, eu tinha um objetivo. Era fazer a minha rede social, o meu perfil, ter muitos números seguidores. E eu encontrei lá no começo, você podia fazer várias coisas loucas. Inclusive, você podia seguir as pessoas esperando que elas te seguissem de volta. Que elas te seguissem. Isso não funciona mais, tá gente? Não funciona mais, mas funcionava. Por que funcionava? Não existia limite de pessoas que você podia seguir. Você podia fazer a zorra toda, você podia curtir quantas fotos você quisesse, comentasse. Não existia limite para nada. Então, você estava no mar de rosas. Eu conheço um cara, que eu até estava falando, que ele segue 1.5 milhões de pessoas. Meu Deus! Não tem como mais você seguir mais de 7.500, mas antes dava para fazer. Hoje o limite é 7.500. Eu nem sabia que tinha um limite. Eu também não. Hoje é 7.500. É, justamente para evitar essa estratégia de seguir todo mundo. Essa estratégia, de fato, não funciona mais. Não tem sentido. Faz muito mais sentido você passar o seu tempo e a qualidade dele, criando bons conteúdos e entendendo a rede, do que passando o seu tempo seguindo pessoas, esperando que elas venham te seguir de volta. Porque elas podem te seguir de volta. Mas será que essa é a pessoa que vai comprar seu produto no final? Provavelmente não. Exatamente. Eu acho que eu aprendi muito do Instagram, fazendo essa visão analítica mesmo, crítica. Eu consumo muito. Eu acho que é uma forma de você aprender... Maleme é downloader. É, de fato, consumir, né, e usar a plataforma que você está criando. Então, de fato, você tem que ir lá, ver os seus concorrentes, analisar, de forma crítica mesmo. Mesmo não gostando deles, né, porque algumas pessoas não querem seguir os concorrentes. Ah, não gosto, não me identifico. Cara, foda-se, velho. Mas alguma coisa ele está fazendo certo, né, gente? As pessoas precisam aprender a dar um switch de olhar. Se você não gosta do conteúdo que está sendo falado, muda a visão para o formato. Começa a analisar o que está sendo feito. Isso é muito bom. Bom, isso foi uma coisa que eu sempre transformei, eu peguei em outros conteúdos, aquele formato e trouxe para o meu conteúdo. E isso me torna, querendo ou não, singular, né? E, de fato, mesmo se você reproduzir uma coisa parecida, um conteúdo ou um formato, vai ter a sua personalidade dentro. Então, no fim das contas, é outra pessoa. Você é um belo exemplo disso, na verdade. Porque eu sei que você consome vários conteúdos de entretenimento e você traz a sua identidade para aquilo de uma forma de gerar entretenimento que poucos influenciadores fazem tão bem. E isso é uma coisa que, tipo, por exemplo, o lance lá de falar sobre sexo. Outros perfis, perfis temáticos, né? Pessoas eu não sei, nunca vi. Mas outros perfis falam disso. Não do jeito que você fala. Mas falam, por exemplo, com enquetes, com caixinhas de perguntas. E aí, coloca uma coisa polêmica e depois mostra. Cara, isso já havia dado resultado. Só que ninguém pegou isso, trouxe para a sua identidade e apresentou de uma forma totalmente exclusiva e diferente. Verdade. Você fez com base no que você consome. Porque eu entendo, pelo que eu sei que você segue, você acompanha muitas páginas de entretenimento. Então, cara, página de entretenimento, para mim, é o negócio mais foda que existe. E as pessoas não dão valor. Porque tudo que acontece... A gente vê todo dia à noite algumas. Mas, cara, é surreal. Porque se você for olhar o comportamento humano, tudo que acontece nas páginas de entretenimento, depois elas ganham uma roupagem... São extrapolações da coisa real. É tipo isso. É o máximo. O melhor que o algoritmo pode ter é o conteúdo de entretenimento. Então, pegar aquilo, entender a lógica por trás daquilo e trazer isso para a sua verdade, para o seu formato de criação, é genial. Foi exatamente isso que você fez. Por isso que você tem tanta visualização. É algo tipo... Você sobe. É algo tipo... Obrigado.